Eu ouvi umas fitas, hoje à noite, no carro do Mocotó. É, quer dizer, não é nada demais assim não. É que o Mocotó tem umas fitas que eu gostaria de ouvir. Só que ele não me empresta pra eu levar pra casa, entende? E pra escutar aqui só se for no Mocotó móvel. Você topa? Precisa nem ser muito experiente pra saber que ouvir música no carro de um garoto não significa simplesmente ouvir música. Maliciosa você, hein? O que vocês acham que eu devo fazer? Pra também não passar por idiota, né? Ah, relaxa, amiga. É, investe e acredita. Denise, solta. Solta os ombros, requebre esse quadril e vai em frente, menina. Olha, Denise, bota uma coisa na sua cabeça. Se ele tá te fazendo esse convite é porque ele tá realmente afim de você. É, ele tá com intenções sérias, coisa que hoje em dia se conta por aí. Relaxa. E vai ver. Mas é justamente isso. Eu não sei se eu tô preparada. Ah, minha querida. Nessa vida ninguém tá preparado pra nada, não. Quem não arrisca, não petisca. Olha que o medo morreu solteiro, hein? É, eu se fosse você... Mete a bronca. Será? Alex, eu queria te dizer que eu sinto muito o que aconteceu. Sinto muito o quê? Como é? O que aconteceu entre você e o seu namorado ontem? Ah, claro. Pois é. Imagina, né? Pois é, Alex. Não dá pra fingir que tá sendo fácil, né? Tá dando muito. Mas papel é de otária, né? Isso. Não fica assim não, Alex. Ele enganou todo mundo. É, ele parecia ser um cara legal, sabe? Até eu confiei nele. Bom, mas o que interessa é que depois dessa história toda eu pude ver que você tá do meu lado. De verdade. Como o quê? Como amiga? É claro, sem intenção nenhuma, Alex. Porque eu fiquei preocupado, sabe? Você lembra, depois do lançamento meu ali, você me falou que... Bom, você me disse... Eu disse que te amava. É, é isso. Pois é. E agora eu posso respirar mais aliviado. Porque se você tá sofrendo por causa do Vinícius, é dia que você tá gostando dele. Também nem tanto assim, né, Alex? Quer dizer... É claro que dói ser praída. Mas ele não é um homem da minha vida. Você sabe disso. É. Bom, eu só sei que você... Você vai encontrar alguém, Alex. Eu tenho certeza, alguém que te mereça. Como você encontrou a Fernanda? Ela tem sido muito legal pra mim. Desde que a gente começou a namorar, como se eu tivesse sempre do meu lado um anjo bom, sabe? Fazer as coisas acontecerem. É como se ela tivesse esse poder. Ah, você já sabia que a gente foi convidado pra apresentar um programa de televisão? É, a gente... Eu digo, lógico, eu e Fernanda, né? Claro. Quer dizer, você acabou de falar aí, né? Poxa, que bom. Que bom. Fico feliz por você, Alex. Fico feliz por você, pela Fernanda. É. A gente, inclusive, tá indo pra São Paulo hoje à noite. Pra São Paulo? É. A gente vai ficar lá cinco dias pra gravar os primeiros programas. Puxa, Alex, que bom, né? Cinco dias. É. Legal, né? Pô, legal. É. Isso, amiga. É só o começo. É. Junto com a boca vem...